E o Palmeiras segue líder absoluto do Brasileirão, isolado, seis pontos do vice-líder Corinthians, o Palmeiras aí construindo o seu caminho pra se firmar de vez como o grande favorito ao título do Brasileirão. Eu dou boa tarde já aqui pro Bruno Prado, velho Vamp, Nilson César, Mauro César também chegando, muito debate hoje aqui no Bate Pronto, velho Vamp, o Palmeiras segue deixando tudo normal. É o líder do campeonato, 12ª rodada consecutiva na liderança, o que mostra essa regularidade que a gente sempre fala do Palmeiras. E ontem não passou susto nenhum, né Vamp? Não foi uma atuação brilhante? Não. Mas fez o necessário, até mais do que o necessário, pra vencer o Goiás dentro de casa e se isolar na liderança do Brasileirão. Boa tarde, o Goiás já falou boa noite. Boa tarde, Pilhado, Bruno, Nilson, Mauro, boa tarde a todos. Verdade, não foi uma atuação brilhante, mas a pontuação diz aí, só olhar a tabela, abre seis pontos do segundo colocado, abre treze pontos, né, se não me engano, do Atlético Mineiro, que era um dos favoritos ao título, atual campeão brasileiro, né? Tá ali um rival que tá chegando, ganhando bem com o Flamengo, depois a gente vai falar isso, dá nove pontos. Quer dizer, rodada por rodada, o Palmeiras vai se distanciando e com tranquilidade. Por que tranquilidade? Uma eventual eliminação do Palmeiras na quarta-feira, se isso acontecer diante do Atlético, não é um caos. Isso, porque você tem o campeonato nacional, eu sempre falo campeonato brasileiro, eu prefiro a minha vez ganhar o campeonato brasileiro do que ganhar a Copa do Brasil. Copa do Brasil, ninguém lembra daqui a dez anos, o campeonato nacional fica pra eternidade, quando você se ganha lá. Só você vê aí a partir de 71, quando muda a forma do campeonato nacional, e a gente sabe de cabeça, quem acompanha o futebol, quem são os campeões sucessivamente depois de 71. Então, o Abel, eu falei isso pra vocês, encontrei com o Rony numa festa da Panini lá, na figuria, o Abel focando mesmo no campeonato nacional, ele já tem duas libertadoras, e pra ele, pro currículo dele, em relação ao Palmeiras, só falta o campeonato nacional. Que nos últimos anos, o Palmeiras com esse super time, né, ganhou duas libertadoras em seguida, mas no campeonato nacional, terminando o campeonato, tá dez pontos do campeão, dezessete pontos do campeão, é muito ponto, e esse ano não, o Palmeiras vai se distanciando de rivais importantes, até do próprio Corinthians aí, que eu tava falando pro Bruno, eu não sei como é que o Corinthians não sai da segunda colocação, você vê o Flamengo ganhando, você vê, você vê os times subindo atrás de praia daense, e o Corinthians já se mantém ali, né, então, quer dizer, o Palmeiras, pra mim, o grande favorito mesmo é o títor do campeonato nacional, porque pra ele perder três jogos é muito difícil, o Flamengo ganhar todos, ele tem que perder três. Ô Bruno, e o Nilson mesmo, que a gente vai chamar já já aqui, ele fala, ó, o Flamengo é o principal concorrente do Palmeiras, é pra esse brasileirão, tá nove pontos, mas vai chegar, o Flamengo realmente tem um baita time, vai contratando ainda mais, tem aí a possibilidade de Oscar, ainda não desistiu do Alassi, o que que acontece? Tudo bem, o Flamengo deve sim ser avassalador, no restante da temporada, só que o Palmeiras, ele abriu essa vantagem de nove pontos, e olha isso, o Palmeiras, ele é o time com mais vitórias, tem aí treze, menos derrotas, duas, melhor saldo de gols, vinte e dois, melhor ataque, e maior ser invicta registrada nessa edição do Brasileirão. Então não é só o fato do Flamengo estar avassalador e chegar, o Palmeiras tem que perder pontos, o que tá se mostrando muito difícil, né Bruno? O Palmeiras tá muito bem, né, já no Campeonato Brasileiro tem essa regularidade, tem essa questão, a vantagem é importante, porque o Palmeiras é um time que perde pouco, também acho que o Flamengo é o grande adversário no Campeonato de Pontos Corridos, porque o Campeonato de Pontos Corridos, ele tem uma lógica, o mata-mata você pode, um rival, o Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo, outro dia numa Copa do Brasil, independente das questões de arbitragem, ele foi eliminado pelo São Paulo, e o Palmeiras é melhor que o São Paulo, todo mundo tem essa certeza, mas o São Paulo tirou o Palmeiras, mas nos pontos corridos tem uma lógica, tem a questão do elenco, a questão da regularidade, e por isso que todo mundo apontava Palmeiras, Flamengo e Galo como os candidatos antes de começar o Campeonato, tem o Corinthians, o Fluminense, o Atlético Paranaense à frente do Flamengo, mas eu não imagino esses times mantendo, apesar de boas campanhas, Fluminense jogando bem, Corinthians e Atlético pontuam bastante, mas eu não imagino eles brigando diretamente com o Palmeiras, acho que quem pode chegar é o Flamengo, que tem um time titular muito bom, um time hoje, teoricamente, reserva também muito bom, jogou os dois últimos jogos do Brasileiro com esse time, ganhou os dois, então eu imagino que a disputa fique mais aí, lá pra frente, e o Campeonato tem vários momentos, e esse momento é importante por causa dessa sequência do líder do Campeonato, que é uma sequência dura, é uma, teoricamente, é uma chance pros outros encostarem, aí vão ver qual será o desempenho do Palmeiras, é um momento, é um dos vários momentos decisivos de um Campeonato de Pontos Corridos, e realmente, quem quer chegar agora pode ser uma oportunidade, e cabe ao Palmeiras fazer a parte dele contra os seus adversários mais diretos. Tem isso, né, Nilson, porque você mesmo fala, é o Flamengo, Flamengo pode chegar, mas é muito difícil tirar ponto desse Palmeiras, e o próprio Adel diz, quando esse time faz o que pode, você pode esperar tudo da minha equipe no Palmeiras. Olha, pilhado, é, eu acho que esse campeonato vai bater campeão na penúltima rodada, e olha lá, hein, penúltima ou última rodada. Eu acho que o Flamengo vai até o fim, até o fim, brigando pelo título brasileiro com o Palmeiras. Fluminense também tá fazendo uma campanha extraordinária dentro do campeonato, mas eu acredito muito nessa arrancada do Flamengo. Algo me diz, olha, tem um jogo-chave, o jogo-chave pra mim é o jogo da Arena Flamengo e Palmeiras. Vai que o Flamengo ganha o jogo dentro da Arena. É? O empate sábado, Corinthians e Palmeiras, não é um resultado inviável. É na Arena do Corinthians o jogo. Eu acho muito difícil o Palmeiras ganhar lá dentro. Claro, o empate não é um resultado inviável, não. É muito difícil mesmo ganhar lá dentro, é complicado. Mesmo o Corinthians jogando futebol desse tamanho. Vocês falaram aí, o Vampeta falou, e é engraçado. Tá em segundo lugar com uma bola assim, ó. Incrível. Não tá jogando nada e se mantém em segundo lugar. Flamengo não, Flamengo tá em grande ascensão. Grande ascensão. Se ganha o jogo na Arena do Palmeiras, esse campeonato vai ficar muito embolado. O jogo contra o Bragantino, Bruno, é lá em Bragança, né? Olha a parada que o Palmeiras tem. O Bragantino lá em Bragança também. Não é inviável um empate lá, Bragantino e Palmeiras em Bragança. Você veja aí. Dois empates do Palmeiras. Uma derrota que ocorra pro Flamengo na Arena do Palmeiras. Que o jogo é na Arena do Palmeiras. Embola todo o campeonato se o Flamengo continuar vencendo. Então por isso que eu tô dizendo. É muito longo, é muito tempo ainda pela frente. Você falar já é campeão. Tá com perspectiva boa. Que vem jogando bem. Ontem contra o Goiás, meteu um misto quente ali. E não teve dificuldade nenhuma contra o Goiás. Mas eu tô acreditando que, a exemplo de anos anteriores, nós vamos ter Flamengo e Palmeiras cabeça a cabeça até as últimas rodadas. Mauro César Pereira. Primeiro, Mauro que tem inclusive informações aí sobre a situação do Oscar. Já já a gente vai passar a palavra pra ele sobre o tema. Mas falando sobre essa situação do Palmeiras. Você concorda com o Nilson? Hoje, o grande adversário do Palmeiras pro título é o Flamengo. Lembrando que tem aí três clubes entre o Flamengo e o Palmeiras. É o Corinthians, o vice-líder. O Fluminense, na terceira colocação. E o Atlético Paranaense, na quarta posição. E outra. Esse Palmeiras, Mauro, qual é o principal ponto forte? Porque a gente fica vendo. É a temporada mais vitoriosa do clube. A mais goleadora. E a segunda menos vazada da história do Palmeiras dentro do Allianz Parque. Além disso, tem a quarta melhor defesa da história do clube. O aproveitamento. Se você falar da defesa. Qual é o principal ponto forte? É realmente o Abel? É a defesa? É o conjunto? O que falar desse Palmeiras, que tem números tão impressionantes no ano. E o seu principal rival pro título, na sua opinião. É o Flamengo? Bem, eu acho que o trabalho do Abel Ferreira é um trabalho consistente. Isso é uma obviedade, né? Acho que o time tem muito equilíbrio. O time que tem tido bom desempenho ofensivo e defensivo. Tem uma, por exemplo, tem uma vantagem por relação ao Flamengo. A repercussão das suas atuações. O Palmeiras ganha do Cuiabá de 1x0 em casa. Pô, vence deu três pontos. Beleza. O Flamengo ganha do Goiás de 1x0 em casa. Nossa, que porcaria, né? O Goiás no final teve uma chance pra fazer um gol. Virou tema de debate e tudo mais. Ou seja, a cobrança não é por grandes exibições. A cobrança é pelo resultado. Tem ou não grandes exibições. Nem sempre joga tão bem. Eu acho que o Corinthians poderá ser o time a perseguir o Palmeiras se porventura o Corinthians cair dos dois mata-mata. Nesse momento o Corinthians está sendo eliminado dos dois. Está 2x0 pro Atlético Goianiense. Está 2x0 pro Flamengo. Se ele cair dos dois e ficar só no Brasileiro, eu acho que o Corinthians pode ficar ali no encalço do Palmeiras, sim. Ficou até agora. Já passou metade do campeonato. Vai jogar contra o Palmeiras no final de semana. Mesmo que empate. Ele fica ali a uma distância que em duas rodadas tudo pode mudar. Então acho que vai depender muito do que vai acontecer nessas próximas rodadas até com o Palmeiras. Se o Palmeiras avança na Libertadores, é um cenário. Se ele é eliminado, aí você tem duas visões aí. Uma, ele é eliminado e ele passa a ter tempo para preparar o time. Mas quais seriam as sequelas de uma eliminação para o Atlético Mineiro embaixo? De que maneira isso poderia impactar ou não? A gente não sabe. Então eu acho que essas próximas rodadas não definem rigorosamente nada. O campeonato só se define no final, na língua que disse o Nilson. Não no final mesmo, nas últimas rodadas o que deve ser definido. Pode até acontecer do Palmeiras abrir a vantagem de ser campeão antecipadamente. Mas eu acho que essas rodadas não vão definir nada. Porque depois delas faltarão ainda 14, 15 rodadas. Muitos jogos. 15 jogos são 45 pontos. Mas não são os principais adversários? Mas vamos lá. O Palmeiras empatou com o Havaí recentemente. Ah, o time reserva. Sim, mas você vai ter que escalar um time B em alguns momentos. Empatou com o Havaí. O Palmeiras venceu o América. O América perdeu um gol feito no final. O jogo era para ter terminado empatado, não fosse aquele gol perdido. E não jogou uma grande partida. O Palmeiras ganhou do Cuiabá de 1 a 0 com dificuldade em casa. Perdeu para o Ceará na primeira rodada. Estamos falando dos jogos recentes. O próprio Ceará reclamou muito da arbitragem. Mas o Ceará acho que tinha mais motivo para reclamar. Porque teve pênalti não dado para o Ceará. E teve pênalti mal marcado contra o Palmeiras. E quando o pênalti não foi dado era final do jogo. Era 11 contra 11. Estava 2 a 0. Ia virar 2 a 1. Que foi o que falou o Marquinhos Santos, o técnico do time cearense, depois do jogo. Acho que ele tinha razão. Falamos aqui sobre isso naquela ocasião. Então, o Palmeiras tem feito pontos, mas nem todas as partidas são impecáveis. Contra o Inter. Primeiro tempo era para fazer 2 a 0, pelo menos. Não fez. Fez 1 a 0. Segundo tempo, o Internacional dominou o jogo, mesmo fora de casa, e empatou. Quando fez o gol de empate, já merecia. E aí o Palmeiras achou o segundo gol. Que não era um bom momento do time no campo, naquela partida. Mas deu o jogo. Então, o Palmeiras tem algumas vitórias que não são acachapantes. Não, se impôs. Não, ele tem vencido. Então, se você passa raspando em alguns jogos, ninguém garante que não vai perder ponto lá na frente, aqui ou ali. Então, acho que não dá para achar que esses jogos vão ser definidos. Aliás, eu acho... Eu sempre falo isso. Eu acho que a gente... Eu falo em imprensa geral. Se preocupa muito em prever o que vai acontecer. Eu acho que o futebol não dá para ficar prevendo. Se fosse assim, todo mundo que trabalha na imprensa esportiva ficaria milionário, né? Ia apostar, ia fazer 13 pontos na loteria no passado. Eu tenho esse talento. Mais ou menos. Mais ou menos. Você acabou com a presco aniense, eu tinha eliminado... Já estava eliminado pelo Corinthians. Hora depois, foi 2 a 0. Tico, Tico. Vamos com calma. Ninguém tem esse talento, na verdade. Esse talento, nenhum ser humano tem. Mas, então, assim, eu acho que o Palmeiras, evidentemente, é o mais forte candidato ao título. É um time muito regular. É normal também que tenha essas oscilações, alguns jogos que não são tão bons. Nenhuma equipe vai jogar tão bem a temporada inteira. Você vê o Liverpool estreou no Campeonato Inglês agora e empatou com o Fulham, lá do Pitico, lá do Andréas Pereira, né? Jogou muito, né? É, mas veio da segunda divisão. Então, você disse, ah, empatou fora de casa, sim. Mas o Liverpool empatou. Vice-campeão europeu, vice-campeão inglês, campeão da Copa da Liga, campeão da Copa da Liga, empatou na estreia com o time que veio da segunda divisão. É como se você pegasse no começo do campeonato, lá, o vice-brasileiro, que o ano passado, que foi o Flamengo, foi o Flamengo, né? Empatando, sei lá, com o Goiás, com o Havaí, com o Botafogo. Empatando com o Botafogo, primeira rodada. Aí é um clássico, você até trata de outra maneira, mas enfim. Empatou ali com o Fulham, isso acontece. O time do Guardiola, na temporada passada, parecia campeão antecipado, deu umas tropeçadas no final, o Liverpool encostou, foi um ponto. E parecia que ia ser campeão de lavada. Mas perdeu no título, né? Quase perdeu o campeonato. A gente tropeçou as duas com o Crystal Palace. Exato, não fez ponto contra o Crystal Palace, que é um time do meio para baixo da tabela. Isso acontece no mundo inteiro. Então, eu acho que vai... O campeonato deve se estender. E eu acho que o Flamengo pode ser o time a perseguir o Palmeiras, porque está conseguindo, com as reservas, digamos assim, ser competitivo. E agora esse time do Flamengo vai se misturar. Ele não vai ser mais esse A e B. Ele vai se mesclar. Por quê? Vamos analisar aqui. Você acha que, inclusive, nada libertador... Para chegar no Palmeiras. O Flamengo vai jogar com o mesmo time da semana passada, contra o Corinthians amanhã. Isso aí é certo. O mesmo time, a mesma escalação. No fim de semana vai jogar com o Atlético Paranaense. Aí vai ser o time que jogou contra o São Paulo e contra o Atlético Goianiense, que é Flamengo e Atlético Paranaense, no Rio, pelo Brasileiro. O Atlético deve colocar aquele time B, que jogou ontem, e o Flamengo vai botar o time B, de repente, com uma ou duas mudanças. Por quê? Na quarta-feira ele joga contra o Atlético Paranaense de novo, mas aí em Curitiba, pela Copa do Brasil, não tem. Davi Luiz e Thiago Maia, suspensos. Automaticamente ele pode contar, por exemplo, com o Fabrício Bruno e o Vidal. E talvez o Thiago Maia e o Davi Luiz já joguem no fim de semana. Ele vai começar a misturar. E depois tem o jogo do Palmeiras. Eu duvido que o Dorival vai colocar contra o Palmeiras. Duvido não, ele não vai colocar o time misto. Posso afirmar aqui, ele vai colocar o time mais forte. Talvez assim, a defesa do time B, misturada ali, digamos. Ele pode ter Matheusinho ou Varela. O Fabrício Bruno vai jogar contra o Atlético, ele pode voltar com o Davi Luiz, formar dupla com o Pabllo. De repente, tem o Ayrton Lucas e não o Felipe Luiz, que estará vindo de um jogo no meio de semana. Ele pode ter o Vidal ou não, ele pode misturar. Não sei se o Pulgar vai estrear até lá, como é que ele vai estar. E do meio para frente, arrasca aí até o Ayrton Ribeiro, Pedro, Gabigol e Cebolinha. Ele pode colocar desses cinco, quatro jogadores. Ele pode tirar um dos dois atacantes, colocar o Ayrton de saída. Ele pode não ter o Ayrton Ribeiro, começar com o Vidal. Ele tem ali opções interessantes para mesclar. Eu acho que contra o Palmeiras vai ser um time misturado. Dos dois que vêm jogando ultimamente. E ele tem feito essa gestão muito bem. Da mesma maneira, o Abel certamente vai, como ontem ele poupou alguns, ele vai administrar também. Agora, de que maneira vai ser? Vai depender muito também do que vai acontecer amanhã. O Flamengo tem que confirmar uma classificação contra o Corinthians. É claro que está numa situação muito confortável, mas não está garantindo a classificação. E o Palmeiras tem um duelo com o Atlético também. O Palmeiras é o favorito, porque empatou fora, joga em casa. O Atlético numa crise tremenda. Ontem uma derrota daquelas que machucam bastante. No último lance do jogo, né? Mas o Atlético não vai se comportar aqui como se comportou ontem, né? Não vai dar aquele contra-ataque, imagino assim, de mão beijada. Ontem foi uma coisa meio que cabe em casa o Atlético Mineiro, né? Não podemos empatar aqui com o Atlético Paranaense. Vamos para cima e feito loucos. Tudo aberto, tudo arreganhado. Tomaram o gol e acabaram perdendo o jogo. Foi parecido com o lance do São Paulo e do Flamengo. Mas São Paulo e do Flamengo, o São Paulo estava perdendo. Então o São Paulo buscava de um tudo ou nada. O Atlético estava empatando. O empate não era bom, mas a derrota foi pior ainda. Não só pela pontuação, mas também pela sequela. Uma derrota como a de ontem abala bastante. Mas o Atlético, eu acho que contra o Palmeiras, vai ter um outro comportamento. Vai ser um time mais fechadinho, mais precavido. Talvez a escalação mais conservadora, mais gente vai proteger ali a área, essa coisa toda. A bola parada tem que melhorar. Então a gente não pode contar que o Palmeiras está classificado. Eu acho que tem uma chance grande, mas não está classificado ainda. E essa classificação ou não, ela vai pautar o que virá pela frente. E eu concordo com o Vampeta. O mais importante é o brasileiro. Eu acho que o brasileiro, ele sempre tem que ser prioridade. Até com relação ao Libertadores. Eu acho o Libertadores mais importante. Eu prefiro que o meu time seja campeão da Libertadores. Não, não é uma questão de escolha. É uma questão de estratégia. O brasileiro, eu acho que ele deve ser sempre prioritário, porque Libertadores é um mata-mata. Uma jornada infeliz e tudo vai por água baixa. Ah não, mas você diz mais importante, então, para você usar a sua cavalaria, não mais importante, porque você acha que tem mais peso. Isso, eu acho que você tem que priorizar. Porque o torneio eliminatório é o imponderável estar ali perto de você o tempo todo. Então não dá para você postar as fichas todas. A não ser que você não tenha mais chance nos pontos corridos. Se tem chance em pontos corridos, você tem que remar ali nos pontos corridos. Porque ali permite que você se recupere de um acidente. Você pode perder pontos e depois recuperar. Agora do mata-mata, não tem jeito. Um jogador expulso, um goleiro que sai, um frango, muda tudo. Um jogo muda tudo. Um escorregado, o cara erra um erro de arbitragem. Então eu acho que o brasileiro tem que ser sempre tratado com... Em relação a Copa do Brasil, nem se fala. A Copa do Brasil se impõe pelo valor do prêmio. Aí é a questão da grana. Que aí é essas loucuras que a gente vive hoje. Tem torcedor que torce mais por contratação e prêmio do que por uma taça. Aquela taça é mais empurrada, mas essa aqui dá mais dinheiro. E daí você vai usar o dinheiro? O clube que vai ter que se virar? Que, por sinal, já já a gente vai falar. Eu tava ansioso pra escutar Mauro César Pereira sobre a central do Apito no pênalti do jogo do Palmeiras. A central do Apito, né? É emocionante, né? A gente vai falar sobre isso. Já já vai falar sobre essa situação do Oscar no Flamengo. Tem o jogo São Paulo e Flamengo. Agora, Vamp e Nilson. Essa situação do Palmeiras. Ele soma 16 gols de zagueiros na temporada 2022. Isso tem muito a ver com o Scarpa também, né? Porque é a bola parada. E o Scarpa é esse cara que sempre cobra escanteio, cobra falta. Essa boa fase dos zagueiros ofensivamente. Porque o Palmeiras tem a melhor defesa do campeonato e tem aquele pilar, né? O Everton, Marcos Rocha ou Mike, Gustavo Gomes, Murilo e o Piqueireis. Mas também tem a ver com o Scarpa, né? Esse negócio de zagueiro fazer tanto gol, principalmente o Gustavo Gomes. Você tem uma batida de bola diferente, né? O Scarpa bate muito bem na bola. O próprio Rafael Veiga, né? O Palmeiras treina muito a bola parada. Você vê nos corners e na própria bola parada as faltas na beirada do campo, nas laterais. Sabe usar bem. É uma arma muito boa. O Gustavo Gomes vindo sempre aí. Você vê que ele tá há um ano dele fazendo gol, atrás de gol. A bola bate, sobra. O Murilo mesmo, a bola bateu agora. O Scarpa bateu na trave. Voltou. Ele nem acreditou que sobrou pra ele, mas tava ali. O Palmeiras tem um... E não era agora, não. Há dois anos que o Palmeiras vem trabalhando muito bem a bola parada. Desde quando tinha o Vina também, que é bem na área aqui. O lateral que foi vendido pra Roma. É uma arma, você tem que usar todas as armas pra poder ganhar o jogo. E o Palmeiras usa bem a bola parada.